Observe o veneno, hidro de leno, clima ameno, a vida eterna Mentiras cânticos, vácuo quântico, o trono do rei com o filho que herda Na própria lei, futuro me testa, onze motivos estampados na testa Longe dos tiros a vida me resta, eu vejo futuro, não faço promessa Eu vejo futuro, eu vejo futuro, não sou vidente, mas vejo futuro Eu vejo futuro, concorrentes ficaram no muro Eu vejo futuro, tô na sua frente, eu vejo futuro, eu vejo futuro Falo de futuro e nem sou a mãe de nada Trago as notícias que nem na bandida Rappers imaturos, a tal da vida bandida Não vejo vocês no futuro, eu me pergunto onde tá Vejo os meus, criando Muito depois, do sétimo dia Reis destronados, fogo no planalto Não existe pecado, o sétimo dia Meus manos apitou, sem ganhar no apito Planos intactos, sem criar o mito Do mesmo lado eu ainda quito Ecoador eu ainda quito Sem cerimônias nem ritos, um cerimônia aos delitos Poder de Ravena, tu não me quer vivo Contra os suas emoções Sou o Tim Maia sem motivo Fim Maia negativo Pode tentar me matar Ainda longe dos 27 Minha arte faz acordar Figura VIP no Tartarô Jogando centavos, a letra do Stigis Finge, finge que eu mato a charada A chamada me cinja Aprimora os memes em marmorez Elabora até ser imemorez Futuro figura frustrações As refuto não vim pra ser imorez Quero T.A. pra jogar Ó o T.A. das moras Eu peço pra que desço meus fios Acabo eu rezo Kairos me munho ao mais claro Dia eu começo Ao leito do Nile Meiji igual Kairos Se caiu eu recomeço Muitos arquitetos Pernicu, tecno, que me teço Sem ter diversos nesse verso Abaixo as raízes e sobrevivo Mato Locke no Ragnarok cíclico Magme e Rock no Recinco Ariloc, cumbi seu nome recinco Da consulta no Tronos, eu e Cronos Liguei cronometro Sem pragar e apelar Se o tempo é doutor Sou paciente Se ele me mandar pro bucho Eu faço um apelar O destino é tacido É uma catarsity Dos receios Escrece essa catagresis Forasteiro sem rum É meu futuro É cada tiro Davi no escuro Meu karma cresce Tanto em culpa em sejo Chega ao ápice A libido gera Tsunamis Só depende de mim Pra que eu realize Já mais coibido pelo Shinigups Não saímos da boca de santo Mas somos promessa Somos promessa As cartas não mentem As cartas não mentem Não Deixando raça O chamo os cadros Por onde passamos Por onde passamos Estamos com pressa Estamos com pressa Tô sabendo Visões profanas Na minha retina Carrego no bolso Questões sobre a vida Carrego no uso As respostas E o peso não impede De deixar meus passos De deixar meus passos Sem olhar para trás Eu prossigo meus passos Sem barreiras Limites Sempre em frente Eu Sempre em frente Eu Eu vejo futuro Eu vejo futuro Não sou evidente Mas vejo futuro Eu vejo futuro Concorrentes Ficaram no muro Eu vejo futuro Eu vejo futuro Estou na sua frente Eu vejo futuro Eu vejo futuro Eu vejo futuro Eu vejo futuro Tchau, tchau.